Star Wars Outlaws é o próximo grande jogo da Ubisoft que chega, na minha opinião, na verdade chega mesmo, né? Antes de Assassin's Creed, codinome Red. E galera, já estão jogando o game. A Game Informer trouxe no mês passado, pra ser mais exato, no dia 19, uma matéria onde eles contaram como foi a experiência, o preview deles, na verdade, em jogar Star Wars Outlaws. E já dá pra gente ter uma ideia de como é o game e tal. E eu gostaria de estar comentando, lendo essa matéria junto de vocês, pra gente ver se realmente tem algo surpreendente, alguma coisa que a gente ainda não viu. E é sempre legal a gente ter uma ideia, ou melhor, ler, ouvir, saber, de alguém que jogou o game, se a experiência é positiva, é negativa, quais são os pontos. Então hoje eu te convido a estar lendo comigo essa matéria, pra gente poder descobrir um pouco mais desse universo de Star Wars Outlaws, tá? Eu não vou mentir pra vocês não, tô bem ansioso pra poder jogar esse game. Eu gosto muito de Star Wars, e só o lance de ser o primeiro jogo de mundo aberto da franquia, essa proposta me chama muito a atenção, e eu espero que a Ubisoft seja fazendo um bom trabalho aqui. Existem polêmicas, né, por conta da personagem, que eu tô lendo em um monte de lugar, mas galera, vou ser bem sincero pra vocês. Eu, Kalil, eu, isso é muito pessoal meu, tá? Eu, mano, caguei. Tipo, eu, o que me importa num game é se ele é divertido, se ele é bem construído, se ele não tem problemas, se a história vai ser legal, se tudo isso que eu tô falando for ruim, aí sim é motivo pra poder reclamar, e a gente vai falar na nossa review também quando jogar o game. Mas, mano, se a boneca é bonita, é feia, se tem cara azul, verde, chifre, bigode, mano, isso aí pra mim, enfim, vamos lá. Cada um é cada um, isso é muito meu, tá? É assim que eu penso. Bom, eu vou colocar aqui a matéria pra gente poder ver junto, a matéria da Game Informer. Os caras foram até o escritório da Ubisoft pra poder testar, pelo que eu tô entendendo, né? Mas a gente vai ver melhor aqui. Lembrando que vocês pediram, né, pra que quando eu lesse matéria, eu colocasse a matéria pra vocês lerem junto comigo. Então vamos lá, caras, ó. Ao visitar a Massive Entertainment, pra estar entre os primeiros a colocar as mãos em Star Wars Outlaws, eu gostei de jogar sequências furtivas, tiroteios, conversas e jogabilidade acelerada em mundo aberto. No entanto, uma peça do quebra-cabeça Star Wars Outlaws que não tive a chance de experimentar em primeira mão é a jogabilidade espacial. Putz, mano, isso era uma coisa que eu queria muito saber como é que tá, né? Felizmente, além de jogar Star Wars Outlaws durante meu tempo em Malmö, na Suécia, também tive a oportunidade de perguntar aos desenvolvedores como o jogo funciona quando você entra em sua nave e sai no planeta ou da lua. Em Star Wars Outlaws, você joga com Key Vess e seu companheiro Nix enquanto eles viajam pra galáxia para locais familiares e novos. Os jogadores podem pousar e explorar planetas e luas como Tatooine, Kiji Miyake e Vaetoshara, mas quando Key entra em sua nave, a Trailblazer, que é o nome da nave, né? Ela pode entrar em órbita e explorar. Olha aí, vai ter exploração, então, no espaço, mano. Quando a gente viu, né, naquele gameplay, eles mostrando ali e tal, eu achei que era só algo, assim, pra fazer alguns combates e tal e já voar pra próxima lua ou planeta, mas não, tem exploração. O Trailblazer, ele foi criado em estreita colaboração com a Lucasfilm Games pra garantir que ele se encaixe na galáxia de Star Wars. Elementos como silhuetas, realismo e personalidade foram considerados pra tornar algo verossímil dentro da galáxia. Pra equipe de Star Wars Outlaws ter como base do jogo a criação de uma aventura de uma aventura canalha significativa, canalha por conta do contrabandista, né, a menina, que nem o Han Solo, que a jogabilidade espacial era obrigatória pra complementar o elemento do mundo. Legal. Abre aspas. O que estávamos tentando descobrir é como podemos criar uma experiência de jogo com uma infinidade de possibilidades diferentes, porque sempre soubemos que queríamos fazer um enorme jogo de mundo aberto e ter viagens espaciais, hipercondução, vários planetas, vários locais pra explorar. Fecha aspas. Diz o diretor criativo Julian Gerriti. Abre aspas de novo. Acho que essa é a fantasia do Fora da Lei. Realmente é quando você pensa o que eu gostaria de fazer como um Fora da Lei em Star Wars. É furtividade. É combate. É ficar na cantina e fazer escolhas. Escolhas significativas, né? Como um canalha. Como um Fora da Lei. São todas essas coisas. Então era importante pra nós ter essa ambientação e impulsionar não apenas a tecnologia, mas também a equipe de design pra ter todas essas coisas no mais alto nível de qualidade possível. Cara, eu tô botando fé que esse jogo vai ser divertido, pessoal. Vai ter muita coisa pra se fazer. E eu já tô prevendo aí lives de quase um mês, tá ligado? Não só fazendo a história, óbvio, mas fazendo as missões secundárias, que deve ser um monte, o que deve ter de easter egg nesse jogo e a exploração espacial, né? Agora que a gente sabe que realmente vai ter isso aí. Imagina quantas possibilidades. Pô, eu tô bem ansioso, meu. Ó, vamos lá. Grande parte da minha sessão de jogo foi gasta explorando o submundo de Toxara dentro das muralhas da cidade de Mirogana em particular. Porém, perto do final, eu tive a oportunidade de me aventurar fora dos muros no speeder da Kay. Olha aí, mano. Então, não é só a questão da cidade. Todo o planeta é um exagero, mas existe, né, áreas dentro e fora da cidade. Dentro da cidade já deve ser bastante coisa, mas fora da cidade você deve ter lugares pra explorar. Que nem a gente viu no primeiro trailer de gameplay, quando ela pega o speeder ali de uma base que ela está e sai até chegar em uma regiãozinha ali, né? Deve ser algo parecido aí, tá? Existe um enorme elemento de exploração. A abertura, a vibração, a ousadia das paisagens, dos visuais e todos esses elementos que você obtém disso apenas indo com seu speeder pra fora pra encontrar locais e explorar pedaços do mundo. Olha que legal, mano. Tipo, basicamente ele tá nos dizendo aqui que existe, né, uma riqueza enorme em detalhes do mundo. E isso já não era uma novidade ao saber que esse jogo, ele tá sendo desenvolvido, né? Tá pela Ubisoft, pela Massive, que é uma empresa da Ubisoft. A gente sabe que a Ubisoft, ela tem um bilhão de defeitos, mas um dos seus maiores acertos é a ambientação dos jogos que ela se propõe a fazer. Então eu acredito, sim, e já tendo visto pouca coisa que a gente viu do primeiro trailer de gameplay, já é certeza, cara, que a ambientação desse jogo vai ser um ponto forte, né? E a partir disso, você também tem entre as... Você também tem... Peraí. E a partir disso, você também tem entre as estrelas. Levamos nossa nave voando para o espaço, que é vasto, mas também muito arriscado. Opa, gostei disso aqui, hein? Embora eu não consiga ver, Puddles... Puddlesnig descreve como foi uma das suas recentes sessões do jogo. Depois de explorar Toshara, ele pula no Trailblazer e o coloca em órbita, porque ouviu informações de que alguém, em uma estação espacial, estava procurando por um item que ele possuía. Como o Gareth me explica, os planetas e as luas têm uma órbita ao seu redor que serve como área explorável para quem a bordo do Trailblazer. Cada lugar que nós formos visitar, né? Cada planeta, como ele está dizendo aqui, ou cada lua, vai ter um espaço aparentemente significativo em volta dele para que a gente consiga, né? Subir com o Trailblazer e explorar aquele espaço fora do planeta. Eu não sei quantos planetas nós teremos acesso aqui, mas entendo com isso que cada um deles vai ter uma órbita para a gente poder explorar. E isso, para mim, é muito legal. Depois de atingir o limite da área explorável... Olha lá, isso aqui eu queria saber. Depois de atingir o limite da área explorável ao redor do planeta ou da lua, você entra na órbita do seu destino. Tá, eu acho que você tem um limite. Depois que você quebra esse limite, você passa para outro planeta, sei lá, naquelas viagens hiper, não sei das quantas, né? Sei lá. Você entra na órbita do seu destino. Ah, tá, 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 tá. Eu acho que daí você entra para o planeta, né? Depois que você explorar tudo que tem em volta, você entra para o planeta. Bom, vamos lá. Mano, eu estou muito curioso para saber como é que essa mecânica do espaço vai funcionar, mano. Aqui a gente já tem várias nuances, vários detalhes, né? De como já ter uma ideia, mas eu quero ver na prática, tá ligado? Se ao subir a gente vai encontrar naves destroçadas. Eu acho que sim, né? Porque no primeiro gameplay tinha isso, né? A gente passava no meio de uma nave destruída, tal, pá. E eu quero saber como é que são esses pontos de interesse, cara. Estou bem curioso mesmo, galera. Sério, sério. Enquanto a galera está arrebentando o game por aí, eu estou aqui numa vontade de jogar que vocês não têm noção. Lembrando que jogos da Ubisoft você não precisa comprar, velho. Se você está, por exemplo, usando o Xbox ou mesmo o PC, você tem o Ubisoft Plus. Você pode assinar só para jogar o jogo na versão mais parruda dele. Terminou, cancela a assinatura e já era, mano. R$50, R$60, você joga o jogo e tudo. Agora no PlayStation, aí sim, né? Aí tem que esperar um pouquinho uma promoção porque esses jogos estão caros. E esse aqui em questão tem versões de até R$600,00, mano. Que na minha opinião é super desnecessário. São coisas inúteis que vêm ali. Sinceramente, são coisas bem inúteis que vêm ali. Se você está no PlayStation e pretende mesmo comprar o game, que seja a versão mais básica, tá, galera? Que eu acho que ela já contempla tudo o que é importante no game. Bom, isso basicamente... Isso é basicamente uma solução de problemas para videogames. Queríamos ter uma órbita em torno dele com muitos pontos de interesses diferentes. coisas para fazer, batalhas para entrar, lugares para explorar. Então, as órbitas de cada uma das luas ou planetas que criamos tiveram que ser povoadas com muitas coisas diferentes e que não queríamos criar um espaço infinito. Então, você passa da órbita de um planeta... Ah, lá. É o que eu pensei. É o que eu falei agora há pouco. Você passa da órbita de um planeta para a órbita de outro planeta. Então, todas as áreas espaciais que temos estão cheias de coisa para fazer. Eu torço do fundo do meu coração que sejam coisas interessantes e coisas que agregam também, né? Porque a gente é acostumado com Assassin's Creed que muitas das vezes tem um mundo exorbitante, gigante e tal. Só que é vazio, sem peso. Embora tenha atividades para fazer, são atividades que não têm peso, que não agregam. Então, eu espero que nesse jogo aqui eles tenham tido esse cuidado de fazer coisas que você tem prazer de fazer e que você seja recompensado dignamente por isso, né? Só vai dar para saber quando a gente jogar, mesmo caso eles não estejam falando nada aqui. Quando o Puddlesnig... Puddlesnig... Oh, nome difícil, mano. Puddlesnig, sei lá. Chegou ao espaço durante o jogo, ele recebeu um sinal de emergência de que um cargueiro estava sendo atacado. Então, correu até o local para ajudá-los a lutar contra os atacantes. Finalmente, ele pousou em uma estação espacial. Embora ele não possa se aprofundar muito no tamanho dessas estações espaciais, há coisas a fazer, incluindo vendedores para negociações e potencialmente algumas missões secundárias. Olha aí, mano. Dentro de uma estação espacial, não é nenhum planeta. Beleza. Não consigo tocar no controle enquanto Kay pilota o Trailblazer. Ele está dizendo que ele não conseguiu jogar isso, mas a parte do Trailblazer, só esse amigo dele, o Puddlesnig, hein? Mas a equipe espera atrair uma ampla gama de jogadores, criando uma jogabilidade acessível para os voos espaciais. Queríamos tornar o voo espacial o mais acessível, divertido e cheio de ação possível. Os controles são extremamente fáceis de controlar. Há sempre algo para fazer, é rápido viajar, você pode usar o Hyperdrive a qualquer momento e há combate, é claro, tanto em uma escala de combate aéreo íntimo, mas também em uma escala épica. E há exploração. Há muitas coisas para fazer no espaço. Presumo que acabaremos por colocar as mãos na jogabilidade espacial antes do lançamento de Star Wars Outlaws e fora do intrincado sistema de reputação. Este elemento é uma das partes mais intrigantes do jogo no momento. Star Wars, ele chega dia 30 de agosto, tal, 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 para obter mais informações e é isso aí, tá? Bom, basicamente, o que eles tiveram de informação para poder nos passar durante o teste deles é isso. Certamente, eles vivenciaram muita coisa, só que eles não podem falar porque existe todo um embargo. Claro, o jogo mal está sendo mostrado ainda. A gente só está vendo um trailer ou outro. Vamos ver o que acontece agora em junho, dia 10, se eu não estiver enganado, que é o Ubisoft Forward. Eu não tenho dúvida que Star Wars Outlaws de alguma forma ele vai aparecer lá, né? Vamos ficar de olho, galera. Vamos ficar de olho. Eu repito, né? É um jogo que eu quero jogar, é um jogo que eu vou jogar e se ele realmente me atrair, mano, a gente vai passar um bom tempo curtindo ele aqui no canal. Comenta aí quais são as suas impressões, né? Dessa matéria. Se isso anima ou desanima em algum ponto, a gente nunca sabe, né? Pessoas são pessoas, né? Cada um tem uma opinião, cada um enxerga de uma forma. Eu, por hora, estou no sentimento ainda de sim. Eu quero muito jogar essa aventura nova, Star Wars. Se você também ou se você não, comenta aí que eu quero saber. Beijo no coração, tamo junto, valeu! E aí Se inscreva no canal.